Juana, Juana Ai gente, na boa, pede o perde hein O melhor é a gente dar um rolé, passear, voltar pra cá mais tarde Quando tiver um pouquinho mais animado né Eu tô com pressentimento que se a gente for embora agora a gente vai perder o melhor da festa Como assim? Como assim? Tem uma outra festa aí maravilhosa pra gente ir Só que o lance lá é mais tarde Ah, ou então eu não posso, minha mãe não deixa eu chegar a parte, tá cheio de coisas Ainda mais que o Fabinho tá aí, agora ele é informante dela Lu, você esqueceu que o Fabinho não vai dormir em casa hoje? Daí, não muda nada, amanhã ele conta Ok Suíza, se você engana tua mãe numa boa, vai Ainda mais quando a festa é na casa da Ticha, né? Vale uma mentirinha, vale ou não vale? Vale a festa é na casa da Ticha? Mariana, não é pecado mentir pra ir numa festa na casa da Ticha Olha, pode deixar que eu vou resolver esse problema de horário que eu vou dar na Paula Rapidinho E aí, quanto tempo você acha que ela demora pra conseguir passar um caô na mãe dela? Como assim? Você tá falando comigo? Uhum Quero saber Quanto tempo você acha que ela demora pra enganar a mãe dela? Cinco, dez, quinze minutos? E eu, hein? Que pergunta mais maluca, Raul Pra que você quer saber isso? Só pra saber quanto tempo a gente tem ainda pra ficar junto só nós dois Não tô te entendendo, Raul, eu, hein? Tá, tá entendendo, sim E a gente já tem que sacar já faz tempo, né não? O garoto, não sei como é que você consegue falar uma coisa dessas pra mim Você sabe muito bem que eu sou a melhor amiga do seu namorado É, você tá aí de corpo presentíssimo, mas a cabecinha continua lá em Jaconé, né não? Bem caipirinha mesmo Ai, que bonito, né? Sabe, filho, eu estive conversando com o namorado Será que ele não tá querendo ver a gente pelas costas, não? Por favor, era o meu apartamento pertinho do dele, tomara que ele não nos abandone Ai, gente, bad, ficou bad O que é bad, Raul? Ai, melô, sujou, dançou Sei lá, minha mãe não liberou mesmo, viu? Bom, nesse caso, bye bye festa na casa da Tisha, né? As duas cinderelas tem que estar em casa antes da meia-noite Ai, você também não tem graça, Raul Esse namorado teu tá muito sem graça hoje, sabe? O que é que dá uma mulher além? Você que precisa saber, ela não é sua melhor amiga? Ai, gente, meu Deus, sabe que eu tô podendo, não Não, não vou ficar sentada, não vou dar um rolê, vou ver gente, povo Não, não quero ficar sentada Ai, mãe, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça É, eu vou lá fora, tá? Quer um comprimido, filho? Não, não, tá tudo legal Mas o que você tem? Nada, nada de imagem Fica tranquila, tá? O que que ela tem? Ela mudou muito, hein, mãe? Oi, Raul Eu acho que a gente precisava conversar depois que você me disse lá dentro, né? Eu sabia que abater o efeito retardado É sempre assim Você é muito sem vergonha, sabia? Você é muito mascarado, garoto E você ainda não viu nada Agora, se você quiser conferir o resto, só vem comigo na casa da Tisha Você não precisa respeitar os horários da mãe da Luísa, né? Eu não tenho nojo de você, sabia? Olha aqui, garota Eu adoro uma gatinha rebelde Agora, não vem me mostrar as unhas, não Porque eu posso ficar ofendido, tá? Alguém pode me dizer o que tá acontecendo aqui? Essa é a sua melhor amiga aqui Que tá dando em cima de mim